Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, espero que o dia de hoje esse programa faça muito bem a você, por isso deixo aquele versículo de João, João dizendo que ele cresça e que eu diminua, essa é a palavra pra mim, pra você agora, que Deus cresça, que Cristo cresça na sua vida, que você diminua, esse é o sucesso do homem de Deus, o lugar mais alto que você pode chegar na sua vida é os pés de Jesus Cristo, esse é o lugar mais alto que o homem pode chegar, porque nos pés de Jesus você está humilde, você está perto de Deus, você tem instrução, que muitas vezes querem só a mão de Deus, a mão de Cristo, a mão do Senhor, mas às vezes você só busca a mão, está só atrás dos interesses, quando você busca o pé, você está se humilhando, você está se entregando, então o melhor lugar é estar aos pés do Senhor Jesus, Yeshua Ramachia, nosso Salvador. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre você serve a Deus ou você serve a igreja? Qual é a diferença? É a mesma coisa? Então, vamos debater sobre esse assunto pra participar do programa de hoje, convido ele, que é pastor da igreja United, formado em teologia pelo seminário teológico Carisma, Emerson Pinheiro, bem-vindo ao Antenados ao Geral, quando fala em esse Pinheiro, lembra logo do esposo da Fernanda, mas tem outro também agora, conheço o segundo aqui, bem-vindo ao Antenados. Prazer, é todo meu estar aqui mais uma vez, falando desse assunto, muito bom, né? A construção, a igreja e Deus, né? Acho que não existe nada melhor do que a gente falar sobre isso nessa tarde. Ele também, que é bacharel em teologia, é pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Sérgio da Costa, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, e sempre é um prazer estar aqui, aprendendo com os irmãos, e tem muita coisa que eu não sei não, mas eu já sei que os universitários, tá tudo aqui pra ajudar quem não tem estudo, entendeu? A gente sempre diz aqui que a gente leva mais do que traz, né? A gente sempre aprende mais do que ensina. Ele também, que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mazomba, em Itaguaí, Eliezer Farias, bem-vindo ao Antenados ao Geral. Mais uma vez, alegria nossa de poder contribuir com nossos amigos e irmãos, esperamos realmente esclarecer se você serve a Deus ou se você serve a igreja. Olha aí, ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu e também das congregações Jaziel Aguiar. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Meu amigo Pablo, é uma satisfação sempre grande poder estar de volta aqui no Antenados, e eu queria aproveitar e mandar um grande beijo pra todos os adolescentes do campo de Bangu. O Niedbeck, um beijo grande no coração de vocês. Maravilha, acredito que eles receberam muito bem, e Bangu pega bem, né? O pessoal lá, eu recebo gente mandando pelo meu Facebook, pelo povo de Bangu ali da Zona Oeste em geral, assiste bastante a Rede Boas Novas. Lá tá todo mundo antenado. Antenados, né? Antenados na Geral, na Palavra, em Deus, em Cristo, o programa que exalta a Palavra do Senhor. Sempre fomos ensinados que quando gastamos tempo na igreja, em ministérios, em trabalhos eclesiásticos, estamos fazendo a obra de Deus. Estar nos cultos e atividades da igreja, peças, cantatas, tudo isso é obra de Deus. Mas, quando não somos tão ativos assim, não estamos fazendo a obra de Deus? Vai aí essa pergunta. Então, o Antenados de hoje vai debater esse dilema aí. Você serve a Deus ou a igreja? Há uma diferença? Existe alguma diferença, pastor Hermeson, de servir a igreja? E se eu não estiver servindo a igreja, eu não estou servindo a Deus? Eu acho a maior hipocrisia a gente dizer que quem não tá servindo na igreja, não tá servindo a Deus. Porque existem pessoas, e existem diversas maneiras de servir a Deus. Porque as pessoas querem olhar muito pro cara que tá pregando ou batendo martelo, mas tá esquecendo, às vezes, do cara que tá orando, pela igreja em si. E quem tá orando simplesmente não tá em evidência, porque o problema daí de falar de igreja, servir a igreja é evidência, né? Que as pessoas querem colocar sempre um patamar acima, não está fazendo nada, né? Então, assim, eu acho que é um erro das pessoas hoje, né? Colocar isso como uma regra, que você tem que servir na igreja ou não, né? O que é a obra de Deus? Eu vejo nas Escrituras, Jesus dizendo que a obra de Deus é que conheçam a ti e aquele a quem ele viaste. Essa é a verdadeira obra de Deus, né? Então, a obra de Deus, pastor, não é fazer com que as pessoas conheçam a Deus? Sim, e pra fazer com que elas conheçam, você precisa estar envolvido, você precisa estar dentro, você não pode estar fora ensinando aquilo que talvez você não conheça. Portanto, fazer parte de cantata, estar em estudo bíblico, reunião de oração, tudo isso é obra de Deus. Eu não posso, é dizer, e não posso também colocar todo mundo no mesmo saco, na mesma regra, achando que aquele que não está, não está fazendo a obra de Deus. Porque pode ter gente, membros, você tem uma juventude, né? Sobre o seu comando. Mas quantos de nós temos membros nas nossas igrejas que já não têm a mesma disposição, o mesmo vigor de estar na igreja? Eles não têm podido ir, não estão fazendo a obra? Estão em casa, estão orando, não estão por uma razão que, mais cedo ou mais tarde, pode nos atingir. A impossibilidade pela idade, enfim. Mas estão tão comprometidos, ou às vezes até mais, do que quem está de corpo presente. Que às vezes vai ali por outra razão. E falando até de adolescente, às vezes vai para arranjar um namorado, uma namorada. Ouve a palavra e é transformado. Eu creio nisso, que isso pode acontecer. Mas vai pelas razões erradas. Sai pela razão certa, mas vai pelas razões erradas. Então, eu creio que sim, que há uma diferenciação. Eu só não acredito, eu penso sempre que unanimidade, ela é burra. Colocar todo mundo no mesmo patamar, nivelar todo mundo por baixo, isso para mim é um ledo engano. É, porque assim, Jazeiro, culto a Deus não é reunião só, o culto é uma vida sendo vivida. Tanto é que quando acaba a reunião, o culto continua. Então, se eu reduzir apenas a obra de Deus em período de culto, eu vou reduzir a três dias da semana. Porque, por exemplo, lá na minha igreja, é domingo, segunda e quarta, tem três cultos na semana. Se eu só restringir a obra de Deus em presença, em culto, eu vou estar limitando a vida daquele irmão. Que está ali, que na verdade o culto a Deus é uma vida sendo vivida. A obra de Deus é um testemunho dado para o mundo. Tem que ir para fora, tem que sair das quatro paredes. É claro que eu, sou pastor, incentivo as pessoas a frequentar a igreja, ir para a igreja, escola dominical, a servir ali. Só que eu vejo que a obra de Deus, ela está para além das quatro paredes da igreja. Ela não se restringe apenas às quatro paredes. Mas é o cara ir para o mundo, ser sal da terra, a luz do mundo, se envolver com a sociedade. Eu sempre digo isso, meu filho, vai fazer concurso público, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai trabalhar na polícia, vai ser bombeiro. Vá para o mundo, meu filho, se envolva no mundo, para o mundo ver o teu testemunho e a obra de Deus ser realizada. É, Pablo, conforme foi perguntado e conforme o pastor Eliezer também endossou, estar na casa do Senhor, estar trabalhando à frente de um ministério, à frente de um grupo, escola dominical, tudo isso é sim servir a Deus. Você está servindo com o dom que Deus te deu, o dom de liderar, o dom de cantar, de tocar, você está servindo a Deus. Só que existe um limite, né? Há de se ter cuidado com o tempo que você emprega em estar na igreja, se ele não está tomando o tempo da sua família. Por exemplo, nosso pastor-presidente, ele tem uma orientação fortíssima em não se desenvolver trabalhos, né? Não é uma proibição, mas ele orienta, olha, nós vamos ter um feriadão. Não marca nada, não marca uma festividade, nada que vá prender uma grande quantidade de obreiros, porque eu quero meus obreiros viajando com as famílias. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Tá, fica em casa, come uma pipoca com seus filhos, com a sua esposa, porque tem pessoas que não têm esse limite, né? Elas dizem, não, preciso buscar primeiro o reino de Deus, então tem que estar na igreja. E aí começa a esquecer da família. E a palavra de Deus começa nem de casa. E aí mora o perigo, porque aí você está deixando a igreja atrapalhar a sua primeira igreja, que é a sua família. Você não consegue liderar, pastorear a sua própria casa. Governar bem a sua própria casa. Governar, exatamente, essa é a palavra. Porque você está muito preocupado em governar a igreja, em governar outras pessoas. Então, o cuidado que você tem que ter é esse. Agora, trabalhar na igreja é servir a Deus, porque conforme foi falado, não é anunciar o evangelho, não é propagar o evangelho. E a igreja não faz isso. Nós, quando nos reunirmos para ouvir a palavra do pastor, nós não estamos aprendendo para pregar, para falar depois, para distribuir, para replicar. Então, a igreja, ela faz parte desse contexto. Mas há de se ter cuidado com esse tempo. Um sapateiro, o Sérgio, me perguntou para o Lutero uma vez, como é que eu faço para glorificar mais a Deus? Eu tenho que largar tudo e ir para a igreja? Aí ele disse, não, meu filho, pega, você é sapateiro, então faça com amor, cobre um preço justo, seja respeitador com seus clientes, faça da melhor forma. Aí você está fazendo para Deus. Verdade. Inclusive, eu queria comentar só o seu diálogo anterior sobre a igreja começou assim. Ficava todo mundo em Jerusalém, mas Jesus deu uma ordem. Não foi o pedido, foi uma ordem. O evangelho vai começar aqui em Jerusalém, depois em toda a Judéia, depois em Samaria, depois até os confins da terra. E os confins da terra, o Brasil não tinha sido descoberto ainda, era chamado de confins da terra. E aí o pessoal só ficava na igreja, ali em Jerusalém, igreja, 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 igreja. Deus falou assim, vamos acabar com esse negócio aí. E Deus permitiu o quê? A perseguição. A perseguição entrou em Jerusalém e eles se espalharam pelo mundo inteiro, aí fizeram outros templos, outras igrejas e vai por aí afora. Então, teve que entrar uma perseguição. Agora, o que acontece é que tem muito trabalho que é feito, não é só dentro do templo. Tem enterro para fazer, tem visita em casa. A gente fala, vamos levar uma ceia em casa. O cara não quer, o cara só quer ficar ali no púlpito, dando glória a Deus, pregando, cantando. É igual alguém falou aqui sobre mídia, ele quer estar na mídia. Tem um trabalho glorioso que você faz fora da igreja. E, às vezes, a pessoa vai na igreja, não é para ter um encontro com Deus, é para ter um encontro com amigos. Ah, meu amigo vai, então eu vou. Ah, o amigo faltou, então eu não vou, não. Esse menino aqui deve ter um monte de estímulo para contar, de pessoas que vai para namorar. Chega lá, o namoro termina, ele sai da igreja. Então, isto é o que acontece. Tem o terceiro grupo, que é o pior de todos, que é o desigrejado. É aquele que acha que não precisa ter pastor. E aí vai para o outro extremo, que é o perigo. Que não precisa tomar ceia, que não precisa nem ficar dentro da igreja. Pastor Sérgio, ademais da perseguição que veio sobre a igreja lá no passado, me parece que essa perseguição, ademais do que a Bíblia já diz que há de acontecer, ela virá novamente por outras razões, por conta da zona de conforto que nós estamos assumindo. Está muito tranquilo ficar dentro da igreja? Eu estou servindo a Deus aqui, entre as quatro paredes, e nos esquecemos do que significa a palavra eclésia, chamados para fora. Nós temos que fazer a obra dentro, nos preparar, mas para ganhar os de fora. Então, é uma sinergia que movimenta essa palavra chamada igreja e que não pode fazer nos parar nessa zona de conforto, que é tranquilo, eu estou bem aqui, não estou tendo nenhum ataque. Será que realmente você está fazendo a vontade de Deus? Está fazendo a obra, mesmo estando dentro? Aí a gente já começa a pensar se eu estou fazendo a obra dentro da igreja. E êxodo também quer dizer saída do Egito para a terra prometida, saída do mundo para dentro da igreja, também tem isso. Você olha ali, Emerson, para a vida de Jesus, ele entrava nas sinagogas, mas 70% do ministério dele foi ao lado do pobre, do necessitado. Ele dizia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, então, dos doentes. A obra de Deus é essa, é cuidar de órfãos, de viúvas, dos necessitados, é visitar o deprimido, é orar pelo carente, é você se envolver com a vida humana. A instituição é fundamental para o crescimento nosso, da comunhão com os irmãos, ensino da palavra, você poder trocar experiência, testemunho. A igreja é fundamental, o congregar é essencial, mas precisamos, como a gente está falando aqui, para fora, se envolver com o mundo perdido para poder fazer a obra de Deus salvando os pecadores. Eu cheguei em cima de um pastor e falei com ele assim, olha só, eu tenho vários compromissos aqui hoje, tenho que visitar uma pessoa que está entrevida à morte no hospital e tem um enterro para eu fazer. você, eu vou no hospital, porque eu sou capelão, né, eu vou no hospital e você vai e faz esse enterro para mim aí, mas eu não gosto de fazer enterro. Eu falei, vem cá, eu gosto, e todo mundo gosta, alguém vai porque gosta, chega, que alegria, gente, estamos aqui no enterro, vamos glorificar Deus. Gente, a gente vai em alguns lugares fazer obra porque precisa, né, porque a gente gosta, entendeu? Amor é decisão, né? Tem um trabalho que se faz fora da igreja porque precisa fazer, tem que levar a cena, a casa de uma irmã, uma senhora de 80 anos de idade, aí o camarada só quer ficar louvando dentro da igreja, e agora? Olha aí, o que é obra de Deus? Vamos para um break agora, um rápido intervalo falando aqui sobre igreja, obra de Deus, dentro, fora, vamos, tem mais três blocos pela frente aí, o papo ainda tem, vai rolar muita coisa aqui ainda hoje, viu? Não sai daí que Antenadas volta já já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral, falando sobre obra de Deus. Nós estamos aqui para aprender como servir mais a Deus, de glorificá-lo com o nosso testemunho, com a nossa vida, e esse é o papo de hoje. Lembrando que você pode participar conosco, o telefone passa debaixo da sua tela, você pode ligar, mandar, gravar um vídeo no WhatsApp, enviar temas, perguntas, nós temos um programa aqui só para responder as suas perguntas, então participe agora, anote aí, manda para a gente, aí queremos a sua participação, visita nosso canal que temos no YouTube, há uma lista enorme de programas lá, com temas dos mais diversos, é importante que você compartilhe, divulgue a palavra de Deus. Sempre digo que na obra de Deus tem uns que descem no poço, outros seguram a corda para que eles descerem. O corpo de Cristo, cada um tem uma função, cada um faz uma parte, então, nossa função aqui é instruir você no caminho do Senhor e você pode nos ajudar participando e divulgando esse programa. Clica lá, faz um desafio, compartilhe no seu Facebook e deixe o povo ser abençoado aí pela palavra de Deus. Pastores, vamos lá. Existe algum prejuízo, algum problema entre... quando o membro se torna um ativista dentro da igreja somente? Isso pode trazer prejuízo para a alma da pessoa? Se ela só vive igreja, 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 só igreja, dentro da igreja? Qual o prejuízo que isso pode ter? Ou se não há nenhum prejuízo? Se é bom? Eu acho que não é uma hierarquia, mas me parece que há uma ideia aqui, em concordância de pensamento, de que primeiro você tem que buscar a Deus, segundo momento você tem que priorizar a sua família e depois a igreja. Se você inverter essa lógica, você vai perder a sua casa e se bobear vai perder até a sua própria alma. O que é que a gente ganha um muniteiro e perder a família? Perder a sua. Então, eu acho que tem que ter um fio lógico aí do que você tem como prioridade. Não abrimos mão de que Deus tem que estar em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em segundo lugar, você deve priorizar a sua família. Ah, não, vou para a igreja que tem escola dominical, o seu pastor tem que estar lá assim e vai deixar a tua mulher passando mal em casa? Você não deve fazer isso. E depois, sim, você deve realmente estar na igreja. Eu já passei lá em gabinete, o marido, que não é tão muito crente, aí a mulher lá, consagração, culto, todos os congressos e tal, aí o marido foi lá e falou, vem cá, essa mulher está com que tem alguma coisa errada nessa igreja aí, cara, a igreja roubou a minha esposa. E aí, olha só, aí tu tem que instruir a pessoa, minha filha, vá dar atenção para o seu marido, como o pastor falou aqui, prioridade da tua família, a obra de Deus começa dentro da tua casa, vai ganhar o mundo inteiro e perder o marido. Exatamente. A igreja, né, e eu e Gisele, nós lideramos muito jovens, ela se torna em muitos aspectos um local de refúgio. Aí, por exemplo, o cara não quer estudar porque tem que ir para a igreja. O cara não quer ajudar a mãe e o pai, porque estamos falando aqui de família, né, mas entra disso também de filhos, a honra aos pais, porque a Bíblia vai ensinar o seguinte, não adianta nada você vir para a igreja fazer acontecer se você nega sua mãe e seu pai, se você nega os seus pais, não honra os seus pais. Então, assim, é um princípio que a gente tem que tratar na igreja com muita clareza, porque tem muita gente que consegue pegar lá, chega na igreja, lava a louça, vai, eu chamo o pastor, tá sorrindo e chega em casa e não faz nada. Ainda responde, pai, a menina pega uma calcinha para lavar, velho, como é que é isso? Na estáia também, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir a visão disso, né, da importância do seu testemunho começar dentro da sua casa. Os espectadores estão falando, fala, Deus. Olha aí, ó, viu, você que está servindo só a igreja, sirva a sua casa, seus pais, né, não adianta lavar a louça na igreja e não lavar a louça dentro de casa. E isso, esse risco que o pastor falou, não é teoria, tá? Isso é fato, isso é fato. Cada um de nós aqui conhece pessoas que perderam filhos para o mundo por se dedicar demais. E às vezes a gente sabe disso, né, a gente conhece esse risco e a gente começa a se deixar. Porque fazer a obra de Deus é gostoso, fazer a obra de Deus é muito bom. Para quem tem essa vocação, é bom demais, é o melhor lugar para se estar. Só que aí a gente conhece o risco e se deixa levar por ele. Vamos lá, para não falar de exemplo dos outros, vou falar do meu. Eu trabalho com adolescentes. Se eu quiser, eu tenho programação a semana inteira na igreja. Porque dentro do departamento de adolescentes tem vários outros ministérios, né? Tem a banda, tem o coral, tem dança, enfim. E cada um tem o seu dia de estar lá realizando o seu evento, o seu ensaio. Então, se eu quiser, eu tenho, trabalho a semana inteira. E numa época atrás, eu estava nessa pegada de ir para a igreja, estava quase montando uma tenda lá. Só que eu trabalho. E aí, durante o dia, eu não estava com a família, estava trabalhando. E aí, de noite, eu ia para a igreja. O que aconteceu? A minha filha chegava do colégio, a condução deixava ela lá. Aliás, um beijão, tá, minha filha? Ela sempre assiste a gente. E a Luane chegava, a condução deixava ela, eu já estava esperando ela vestido. E aí, quando ela me via arrumado, o semblante dela caía. Ah, pai, a gente vai para a igreja de novo hoje? Eu falei, é, filha, vamos. Poxa, mas eu queria tanto ficar em casa, brincar com o senhor, brincar com a vizinha, né? Aí quebrou o coração. E aí, eu falei, caramba, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha filha ter a versão da igreja. Nasceu, foi criada ali, eu estou fazendo ela ter a versão da igreja, porque eu estou dedicando o meu tempo aos filhos dos outros, né? Mas a minha filha está ficando para trás. Você me permite abrir um parênteses? Não tem nada a ver com não ensinar o evangelho. Muito pelo contrário, você estava ensinando. Óbvio. Foi apenas uma questão de administração do tempo. Do tempo. Exatamente. E a gente tem a mania de achar, isso aí, muita gente vai se identificar com o que eu estou falando, de achar que a gente é insubstituível. Não, se eu não for, não vai acontecer. Se eu não for, o culto não acontece. Se você morrer, é bom botar outro no lugar. A igreja já existia antes de você e vai continuar existindo depois de você. Sempre tem alguém para te substituir. Então, não recorram, não encorram nesse erro de achar que você tem que estar todo dia, o dia inteiro dentro da igreja. Você tem uma família para criar, que é a igreja, a principal igreja que Deus colocou na sua mão. Isso aconteceu comigo também, pastor Zésio, no início da minha conversão. No início da conversão, aquela coisa que ele quer ficar dentro da igreja o tempo todo. Aí, buscando em oração, vigília, aquela coisa toda, evangelismo, aí eu sempre deixava os eventos da família de lado. Tem muita gente da minha família que ainda não é cristã. Aí, eu deixando de muitos eventos, teve um almoço de domingo lá que eu não fui. Aí, uma tia minha, que não é cristã, ela disse, mas vem cá, o Paulo só vive na igreja, por que ele não participa da nossa comunhão da família? Uma tia minha que não é cristã. Aquilo ali, aí partiu meu coração. Depois daquele dia ali, eu parei, refleti, porque eu estava ali pregando, orando, jejuando, mas é minha casa, minha tia, minha família, que é importante ali para o seu testemunho. Então, assim, é muito importante o que o Jaziel está trazendo aqui à tona, porque é fato que, às vezes, até pastores, né, Sérgio, que obrigam também a pessoa a ficar dentro da igreja, dentro da igreja, com medo da pessoa se perder, e acaba, tudo bem, com um desejo até positivo de querer que a pessoa cresça ali, mas se ela não conhecer a estrutura familiar, ela pode até perder o membro ali. Rapidinho, pastor. A família do membro. E olha que eu estou falando de mim, que estou debaixo de uma liderança que repudia isso, que bate quando ele me chamou para liderar os adolescentes, foi a primeira coisa que ele me falou, Jaziel, não quero que você more na igreja, eu quero que você cuide da sua família, não é para você ficar aqui todo dia. Agora, você imagina o líder que deixa, não, D.I., esse obreiro é bom, deixa ele vir, não está preocupado com a família do cara. Acaba matando depois. Eu tive um bom discipulado, né, eu naturalmente aprendi muito com o pastor Antônio Gilberto, né, eu sou aluno dele. Então, eu sempre subdividi as coisas. Primeiro, eu acho que a gente está falando da casa de Deus, está falando de quatro casas. Primeiro, a casa nós, templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, não adianta nem eu cuidar da minha família. Se dentro de mim não tiver alguma mudança, em volta de mim não vai mudar nada. Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, minha casa, casa espiritual. Depois, o meu próprio lar, porque a Bíblia diz assim, se você não souber cuidar da sua casa, como você irá cuidar da casa de Deus? Está escrito isso. É a segunda casa. Então, a terceira casa é a igreja, porque se você não tiver amor à igreja, está entendendo? Então, tem uma coisa errada com você. Cristo não está em você. Porque Cristo disse, o zelo da tua casa me devorou. Ele chegou a dar chicotada em todo mundo. Se fosse hoje um pastor e fizesse isso, acho que o pessoal até excluiu o pastor. Você cuidando dessas três casas, você vai ter direito a uma quarta casa no reino do céu. É o que diz a Bíblia, né? Eu vou preparar-vos lugar. Se não fosse verdade isso, não vos teria dito. Mas eu servir a Deus é lucro, né? Para quem tem uma casa. Exatamente. Minha é quatro. E aí agora tem uma divisão. Há tempo para tudo. Eu era esse homem, vocês estavam falando de mim. Eu não tinha tempo para nada. Igual ele teve a experiência dele. Eu também tive a minha, mas eu pedi perdão a Deus pelo meu amor à casa dele, pelo meu amor a ele. Eu preguei uma televisão novinha, quando aceitei Jesus, e quebrei ela. Eu disse, o Satanás está aqui. E quebrei a televisão. Depois, eu fui aprender com o pastor Antônio Gilberto, que eu não deveria ter quebrado aquela televisão. Eu deveria ter mudado de canal. Simples. Aí é uma coisa simples, que aí vem a internet. Você não tem que ser igual o ímpio na internet, ver tudo. Se você apertar um botão lá, você vai ver sexo. Você vai ter que se policiar. Você vai ter que ter Jesus em todos os momentos da sua vida. Tem dois tipos de pai. O pai que prende o filho em casa e não deixa ele se contaminar com o mundo. E já tem o pai que pega o filho e doutrina ele em casa para ele enfrentar o mundo sem se contaminar. E esse pai que doutrina o filho em casa para não se contaminar com o mundo se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. E é dentro da igreja que você recebe essa doutrina. Não é fora da igreja, não é no botiquim, não é na universidade. É muito pelo contrário. O diabo fala, vou te pegar lá na universidade. Porque na universidade o elegante, o intelecto é tudo duvidar. Tudo duvidar das coisas de Deus. Mas será que isso e isso no começo do mundo? Vocês não acham isso só estranho? Aí as pessoas dizem, olha como esse cara é inteligente. Que nada, ele não sabe, ele não tem resposta. Mas o tudo bonito ali é duvidar. E o jovem, quando não vai à escola dominical, ele não aprende, é bem discipulado, entendeu? Ele chega lá e se contamina. É, tem que... Gostei da colocação do Sérgio aqui da casa, viu? Porque às vezes o pregador está lá, olha aí, segura a chave da casa, segura a chave da casa. Então agora está revelado aqui as casas. Agora tem quatro casas. Essa é a casa. Ia falar, Emerson? Então estou à vontade. Maravilha. Então vamos para um break. O papo está só começando aqui. É muito bom que quando a gente conversa aqui tem assunto para falar sobre obra de Deus. É um assunto central hoje do Antenados na Geral. Não sai daí, pega um biscoito, um café, um suco, volta para cá rapidinho, porque tem muito papo pela frente. Antenados, volta já, já. Antenados na Geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Com esse som aí, muito abençoador. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, às vezes tem gente que fica triste na igreja porque é maltratada, é caluniada, fofoca sobre a vida dela. Eu vejo, às vezes, em gabinete, pessoa triste, abatida, macambuza, sorombático, circuncifláutico. E eu vou pegar o dicionário. Mas é, tudo a mesma coisa. Volibundo. Mas pastor, falaram mal de mim. Meu filho, você é o que a Bíblia diz que você é. Deixa para lá esses circuncisos aí e te julgar, pai. Você é amado de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não é, Emerson? Vamos lá falar um pouquinho sobre a essência da obra de Deus. Qual é a essência da obra de Deus? Porque a obra de Deus pode ser dividida. Um gesto de amor, a caridade, a solidariedade, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, você dar pão para o faminto, dar voz ao que não tem voz. Ela tem as suas variedades, as suas variações. Como é que a gente pode entender essa essência? Onde é que está a essência dela? Eu, a nossa igreja, nós temos uma visão, né? E ela é destrinchada em três palavras. Alcançar, construir e empoderar pessoas. Então, todas as pessoas que vêm para a nossa igreja, nós passamos essa visão para elas, de alcançar, construir e empoderar. E eu posso falar aqui que a essência da obra de Deus é essa. É você alcançar alguém. Depois que você alcança esse alguém, você não pode parar por aí. Você tem que construir esse alguém. Depois que você construir esse alguém, você tem que empoderá-la. E aí entra onde vem o batismo do Espírito Santo, onde ela vai começar a servir a Deus com os dons espirituais que lhe foi concedido pelo próprio Deus, né? Que a Bíblia nos ensina isso. Agora, um grande detalhe que a gente falamos aqui no primeiro bloco foi a cantata, o louvor. Tudo que nós fazemos na igreja, né, é para a obra de Deus, é para o crescimento. Desde limpar um banheiro, porque a gente menospreza isso. Ah, o cara limpa banheiro. O cara prega muito. Não, beleza, amigo. Não importa isso. Deus não está vendo. Deus está vendo o coração. Agora, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter nisso tudo é... Eu estou servindo a Deus, estou servindo a igreja, o pastor, ou estou servindo a mim mesmo? Esse é um grande cuidado que nós temos que ter. E eu percebo que, às vezes, muitos pastores sofrem. Por quê? Porque as pessoas querem servir a igreja, querem servir ao pastor, mas não servem a Deus. Porque servir a Deus é a questão da conduta, é a questão do caráter, é a questão do dia a dia, é a questão da vida de oração. Aí, está lá na igreja com uma máscara, com uma fachada dizendo o que está fazendo, acontecendo. E, na verdade, o seu caráter não está denotando nada das práticas que são reais, né? E ela está servindo ao próprio ministério dela. Hoje, no mundo, digamos, gospel, você é líder do ministério de louvor, você canta bem. O que você almeja? Você almeja crescer e postar vídeo no YouTube, para você conseguir muitas visualizações. Posta vídeo na internet, faz uma piada para você conseguir alcançar milhares de pessoas, né? Uma piada gospel, sei lá como eu posso chamar isso, uma brincadeira. Aí, a gente zoa um cantor, faz e acontece. Aí, alcança milhares de visualizações. Beleza. E o propósito disso tudo? É, você falou uma coisa interessantíssima, Emerson. Primeiro, que para você entender o que, de fato, é a essência da obra de Deus, precisa ficar claro que não tem nenhum mal você servir a igreja. Ponto. Tem que ficar claro. Porque quem está nos ouvindo, nos vendo, não pode servir a igreja. Não, você tem que servir a igreja também. Exatamente, tem que servir a igreja. Agora, o que você faz em detrimento de servir a Deus? É aí a questão. Quando você perde a essência, e sem querer fazer plágio de qualquer coisa que possa virar memórias, o importante é a essência. O mais importante é a essência da obra, do que motiva a obra. Eu acho que a gente poderia resumir, a tua igreja, ela fala em três palavras, em três verbos, até numa visão de planejamento estratégico, tal, de empoderamento. Mas eu acho que o empoderamento vem da transformação que Deus opera em nós. E aí, eu destaco aqui dois. Primeiro, a essência da igreja é glorificar a Deus e evangelizar o mundo. E a obra da igreja consiste nisso. Quando você glorifica a Deus na essência do que você foi chamado, você consegue, de maneira transparente, alcançar pessoas, fazer com que o evangelho transforme a vida delas, e elas, de alguma maneira, eu entendo que o empoderar, que seja o empoderamento que o Espírito Santo traz sobre a nossa vida, que é o envio, que é a capacitação, para que ganhemos outras pessoas também, para Cristo Jesus. Esta, eu penso, que é a maior essência de todas. É, isso aí. A essência, antes do Emerson falar, já estava aqui na minha mente, né? É o id. É o id. A essência da obra de Deus é essa. Foi isso que Deus nos deixou para fazer. Ir de pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E a igreja passa por isso? Passa, conforme eu já falei, né? É um local onde as pessoas vão para receber Deus também. O problema, existem dois problemas. O problema é que hoje a gente se acomodou, porque existe, Pablo, uma sede muito grande de Deus no mundo. A verdade é essa. Existe uma sede. Então, hoje, acaba que as pessoas estão se acomodando com não precisar nem tanto ir para fora pregar. Ela posta um videozinho, posta uma foto do culto lotado, faz uma propagandazinha ali, né? Lava, e ela recebe. As pessoas estão vindo, né? E a gente acabou se acomodando com isso. A gente não pode esquecer do id. Não é o fique, é o id. Precisamos sair. Eu brinco muito lá na igreja, né? Que Jesus está facinho para as pessoas, né? Está muito. A gente está piscando, estão piscando ungido e tem gente aceitando Jesus. Eu acho que o grande detalhe que a gente está trabalhando aqui, eu acho que estamos chegando num consenso, é qual é a sua motivação de varrer o chão? Qual é a sua motivação de cantar? Qual é a sua motivação, sei lá, de estar na porta dando um sorriso para alguém, apertando a mão de alguém, abraçando e falando para ela, seja bem-vinda. Tem que ter uma motivação. E aí entra a questão de a gente estar cumprindo esse id, né? O Pabllo colocou uma palavra no início da pergunta que foi ativismo. Foi. Essa palavra é que pode, em algum momento, nos desencaminhar. Porque quando você quer fazer da igreja ou da obra de Deus uma agenda de eventos, uma agenda de shows, gospel, qualquer outra coisa que você queira nominar, eu não sou contra, dependendo da motivação. Você pode correr um risco de tornar a obra de Deus, trazer para o meio dela a secularização. Aí pronto, aí você entra numa derrocada. Você tira a essência, que é o que eu acabei de falar, e você começa a fazer o que qualquer pessoa faz, para ganhar dinheiro, para se promover, para quaisquer outras coisas, menos para glorificar a Deus e ganhar pessoas para Cristo Jesus. Eu entendo como essência, assim, uma coisa, não quero ser contra ninguém, eu estou a favor de todos vocês. Mas, às vezes a gente fala uma coisa certa, mas da maneira errada. E às vezes a gente fala uma coisa certa da maneira certa. Então eu vou tentar falar uma coisa certa, não sei se é da maneira errada. Mas eu estou plenamente de acordo com tudo que vocês falaram, ótima coisa. Mas eu entendo como essência, assim, essência, quando eu era novo convertido, eu tinha aquela sede de Deus. E eu falei, eu nunca mais vou deixar de ser novo convertido, porque eu quero essa aproximação de Deus comigo para o resto da minha vida. Isso, para mim, é uma essência. Eu vou na igreja, estou em encontro com Deus, quero ver, eu quero sentir Deus, eu não interessa se os outros não estão sentindo. Eu vim ali para sentir Deus na minha vida. Então isso, para mim, é uma essência. É a primeira essência, eu não quero perder essa essência. A segunda essência, minha salvação. Não adianta eu pregar a salvação para todo mundo e eu perder a minha salvação. Essa essência eu quero ter. A salvação pode ser perdida. O dom espiritual, não. Porque a Bíblia diz, a unção que recebeste dele fica em vós. Fica, não tem jeito. Mas o dom da salvação, chegar lá em cima, pode, muita gente tem uma surpresa. Não, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Apartave de mim, porque o dom da salvação foi embora há muito tempo. Nem te conheço aqui no céu. Eu só te conheço lá na terra. Então, quando você vai para a igreja, a Bíblia relata que a igreja foi Deus que instituiu a igreja. E tem uma promessa ali na igreja. Diz que nesta casa, que se chama pelo meu nome. Então, toda a igreja dentro dela tem o nome de Deus. Do lado de fora, pode botar Assembleia, Batista, Universal, blá blá blá, vai por aí fora. Mas dentro da igreja tem o nome de Deus. Que se chama pelo meu nome. Ele diz, eu santifiquei esta casa para que meu nome esteja nesse lugar. Já é o lugar santo. Já não é igual o Botequim. Já tem uma santidade ali. E aí diz que os ouvidos dele estarão atentos à oração que se faz nesta casa. E diz que os olhos dele estão vendo tudo o que se passa dentro da igreja. Chama-se uma essência. Neste lugar, quando me invocar, estivesse eu sofrendo perseguição, luta, seja lá o que for, eu virei do céu e sararei a vossa terra. Tem que haver algo antes. Tem que ter uma essência. Se você perder essa essência, você pode estar dentro da igreja e correr esse risco. Escuta isso, Pablo. A maioria das pessoas se desvia no banco da igreja. Estão desviadas dentro da igreja. O corpo dele está ali, mas o pensamento dele está lá fora. Eu chamo de crente girafa. Girafa, é? É, o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça do lado de fora, que o pescoço é muito grande. Então, é o crente girafa. Ele se desvia dentro do banco da igreja. Ele está ali, mas não sabe nem o que está fazendo ali. Ele está ali. É o crente tradicionalista. E existe também o cristão não praticante, que é aquele que vem, escuta, mas não pratica nada. Esse daí é o sem vergonha. Porque antes do que o senhor falou, tem uma particularidade, que é a partícula condicional C. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Isso. Tem que haver uma atitude daquele que busca. Que é uma essência. É uma essência. Se perder essa essência, você perdeu tudo. O que tem a ver com o primeiro amor. Assim, e aí eu não vou falar disso, eu vou falar de mim. Eu tive uma experiência de ter nascido num lar cristão. Mas eu não sempre fui constante, eu não fui constante sempre. Há momentos que a gente dá uma esfriada. Eu nunca me afastei do evangelho. Mas que é... Já tomou uns caldos, já tomou... Mas eu tomei uns caldos. Já caiu das oas. Mas o que acontece? Você tem que contextualizar, né? Tem que contextualizar com o surf. É uma tipologia... É atual. Atual. Você quer dizer que você perdeu a essência. Você, em algum momento, você perdeu o foco, perdeu a objetividade. Isso acontece com todos nós. Mas a essência que se perde, ela pode ser recuperada. Pode. Tem que ser, se você quer agradar a Deus. O filho pródigo, ele teve que sair de casa. É pessoas que saem da igreja. Mas tem gente... Agora estão falando que o assunto é dentro da igreja, servindo a Deus dentro da igreja ou servindo a igreja. Tem pessoas que só estão servindo a igreja. Ele está ali, mas a essência... Ele está ali servindo a Deus, tem um cargo na igreja. Não ora, não jejua, não consagra a vida. O objetivo dele não é ganhar a alma. É, a essência, então, a gente entende... Ele perdeu a essência com Deus. A gente entende que a essência também, como está sendo dito, tem a ver muito com a motivação da pessoa. Motivação. Ela faz aquilo. Porque, às vezes, se o cara... Jesus falou aqui... Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive preso, me visitaste. Aí os caras perguntaram, mas quando, senhor? Quando tu fizeste um dos meus pequeninos? A essência está na motivação, não está no interesse, na barganha com Deus. Mas eu estou fazendo aquilo ali porque eu amo, porque eu quero, porque faz parte de mim. Eu sempre digo aqui o poema, A Gratuidade do Amor, de Ângelo Silesio, que ele diz, a flor floresce porque floresce. Você está muito curto, Pabllo. Estou curto, estou aprendendo um pouquinho. Cada filósofo. Filósofo. Aí eu... Vou ter que sair daqui e estudar mais, não é possível. Escreve aí, escreve aí, sério. A essência é fundamental, porque, às vezes, o cara se relaciona com a igreja, mas com o coração frio, ele vive uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Esterilidade espiritual. A pior coisa é isso, é o contato estéreo com o sagrado. O mesmo sol que endurece a cera, amolece o barro. Se o cara tiver uma relação com Deus fria, gelada... Insensível, ele não percebe nada. Aquilo ali não é obra de Deus. Aquilo ali... É qualquer outra coisa, menos obra de Deus. É, porque você vê muitos artistas incrédulos fazendo obras lindíssimas aí, ajudando o pobre, necessitado, indo para o hospital, mas aquilo ali, às vezes, está se promovendo. Às vezes, a pessoa está se promovendo. Não somente lá fora, mas no nosso meio também. Mas não tem isso dentro da igreja? As pessoas que estão fazendo a obra para se promovê... Pode também ser vomitado naquele dia. Vomitado. Tinha um... Morno, né? É, morno. É o crente morno. É o crente que está desviado dentro da igreja. Ele está servindo, mas ele tem um cargo lá. Perdido dentro da casa de Deus. É, é. Tem até uma parábola aqui, uma parábola, uma sinopse, né? Que o pregador começou a pregar na minha igreja. Isso é muito interessante. Que o rapaz andava em cima do muro e o diabo ficava quietinho olhando em cima do muro. Do lado das trevas, ele não falava nada. E do lado da luz, o anjo dizia, desce daí do muro, desce daí do muro. Aí o diabo não falava nada. E o cara está andando em cima do muro. Eu não sei qual lado que eu vou, se eu vou para as trevas, se eu vou para a luz. E aí o anjo parou e falou, peraí, olhou para cima do muro e falou, ó, Satanás, por que você não manda ele sair de cima do muro e ir para o lado das trevas? Só é o que manda ele vir para o lado da luz. O diabo falou assim, porque quem está em cima do muro já é meu. Jesus vai vomitar ele da boca naquele grande dia. Olha aí, morno. É o morno, é o crente morno. Maravilha. Você que está aí, de repente, está passando por essa mornidão aí, se envolva na obra de Deus, coloque seu coração no Senhor, porque Deus está te chamando hoje, nesse programa, para fazer a obra. Deus tem uma chamada na sua vida, uma vocação para você. Se envolva. Vamos para um break, intervalo, mas, Antenados, volta já, já para o quarto e último bloco. Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre obra de Deus. Eu quero, cada bloco, sempre agradecer muitíssimo a sua audiência, porque, de repente, você chegou em casa agora, ligou a televisão, ou está no salão de beleza, está na rua, está no trabalho, aonde você estiver. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Esse é o desejo nosso para a sua vida. Pastores, vamos fazer um resumão aqui do que foi dito sobre a obra de Deus. Eu queria ouvir de vocês, que cada um aqui tem a sua vocação, a sua chamada. No corpo de Cristo, cada um tem as suas responsabilidades, os seus dons. Começar aqui. Emerson, qual é a obra de Deus que você mais faz no corpo de Cristo? Hoje, eu posso dizer que o trabalho que a gente mais desenvolve é o discipulado, né? Caminhar junto, caminhar ao lado, construir pessoas. Acho que a gente pode encerrar esse bloco falando de uma palavra que é essencial, que foi... Ela não foi citada aqui, mas é a essência disso aqui todo, equilíbrio. Hoje, a igreja, ela precisa ser equilibrada. Ela precisa conseguir passar a mensagem dela, passar a verdade que nós cremos, que é uma verdade totalmente absoluta, porém, construir a mente das pessoas para que não haja um extremismo, né? E aí, a gente vai conseguir trabalhar a motivação de maneira clara, o equilíbrio. Acho que é o equilíbrio bem. O discipulado, né? Que é fundamental para a obra do cristão. Eu lembrei do Talmudim, né? Que parece que a tradição judaica dizia isso, que o discipulado era que o discípulo andava atrás do seu discipulador e se sujava com a poeira dos pés que caía do seu discipulador. Isso que é interessante, que o discipulado é uma caminhada, é um exemplo. É você ir atrás do seu mestre, imitando, andando, ouvindo o que ele vai dizendo. É assim que a gente deve ser, como pastor, né? Como discipulador. Deixa eu só falar uma colocação aqui. Nosso pastor falou aqui, muito interessante, que foi sobre frutos. A Bíblia vai nos ensinar o seguinte, nisto é glorificado o meu Pai, que demos muitos frutos. Aí, talvez, você pergunte, poxa, você está assistindo o programa, está se perguntando, poxa, pastor, como é que eu vou saber se eu estou fazendo com a motivação correta? Qual é o fruto que isso está dando? E, quando falar de fruto, não está falando só de frutos na sua vida, de pessoas, ah, crescimento, né? Porque no Brasil teve essa ótica, fruta, fruta é da gente. Não, da fruta é da fruta na tua vida. O que isso está mudando você? O que isso está te construindo? E, às vezes, algumas pessoas, lá na igreja eu falo, o que você menos gosta de fazer? Vamos começar por aí. Você não gosta de dar um sorriso para o irmão? Vamos começar dando um sorriso para o irmão. Vamos começar tratando o seu caráter, mudando. Você quer fazer a obra com cara de budogue velho? Não dá. Não dá, né? Você tem que... Qual é a maior obra que você tem realizado aí na igreja, na vida? A sua vocação, que é importante. De repente, a pessoa está ali, mas onde é que eu me encaixo no corpo de Cristo? Ouvindo testemunhos aqui, a pessoa pode... Eu não queria ser redundante, né? Eu estava pensando aqui na qualificação de todo mundo, né? Todo mundo é bacharel. Eu também sou bacharel, mas esse é o menor título que a gente pode ter. Eu falo, ó, sempre coloque aí, pastor Elias, é pastor da igreja tal. Mas acho que nós precisamos ser servos. Quando nós somos servos, independente se você está lá na tribuna sagrada, no púlpito pregando, ou varrendo o chão da igreja, tirando o capim que está lá crescendo, ninguém foi capaz de tirar o papel. Quando você faz isso com amor, com a motivação certa, eu acho que você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Mas o meu chamado é pastoral. O que eu tenho feito? Eu tenho discipulado pessoas, eu tenho o amor, eu tenho o desejo de cuidar de pessoas. Eu nem me considero um grande exegeta, um pastor que pregue muito bem. E eu não posso nem me avaliar, mas eu estou falando o que eu me considero. Mas eu gosto de cuidar de vidas, de investir tempo no gabinete pastoral, de visitar pessoas, de evangelizar pessoas. Eu não disse gastar, eu disse investir tempo em pessoas. Porque hoje nós estamos perdendo muito tempo com coisas e negligenciando o nosso tempo com as pessoas, que é o que nós devemos, de fato, aí nesse caso, investir mais. Então, eu tenho feito isso pensando que estou agradando a Deus. Se eu não tiver, vocês vão me chamar a atenção, Deus vai me corrigir e eu vou voltar para a essência, para o prumo e vou tentar corrigir a minha vida. E é isso mesmo, discipulado, cuidar de vidas. Esse é o nosso chamado. Jaziel. Diga aí, Jaziel. Então, Pablo, o meu ofício na obra de Deus hoje, ele me dá a oportunidade de influenciar vidas que estão na formação do caráter ainda, que é o adolescente. E, mais ainda, dá a oportunidade de você transformar situações adversas na vida desses adolescentes em aprendizado, em construção. Posso dar o exemplo, por exemplo, de uma menina que falou uma vez para mim que ela gostava muito de ir para a igreja, de ficar dentro da igreja, acabava o culto, ela ficava por lá. Porque ela não tinha muito prazer em ficar em casa. Ela tinha uma casa, mas não tinha um lar. Então, o que você vai fazer? Você vai criar mais artifícios ou mais atividades dentro da igreja para ela ocupar o tempo dela lá? Ou você vai ajudar a ela ter prazer em ficar em casa também, em ter um lar? Essa é a oportunidade que a gente tem quando a gente trabalha com adolescente, pela formação do caráter. É uma arvorezinha que está crescendo e precisa dar frutos. E quais são os frutos que elas vão dar? Nós temos essa oportunidade. Então, hoje, dentro da casa de Deus, a gente tem lutado, tem pedido a Deus, tem se submetido à vontade dEle para que a gente consiga fazer isso de uma forma cada vez mais eficaz. Sérgio? É, rapaz, eu... Falou para mim aqui que teclatista, toca violão, guitarra, bateria... Tudo, tudo, tudo. Essa obra de Deus... Esse cara é o gaieteiro. Gaieteiro também é. Tem tudo, tudo. Só que tem um problema, né? Eu sou muito gaiato, gaiteiro não. A obra de Deus, eu entendo assim, cada pessoa tem um chamado específico, né? A obra de Deus é muito complicada onde eu trabalho, porque ele pega todos os mendigos do centro da cidade, coloca no Sésio, no Antares, lá no Senai, né? E a minha igreja é em frente, uma delas, né? Uma delas é em frente. E eu achei que eu não devia só pregar a libertação. Eu já vi de tudo lá. Na Bíblia, assim, eu fui pensando, isso aqui Deus já fez, isso aqui Deus já fez. Ressuscitar mortos já assustou dois, paralítico eu perdi a conta, cego eu três. E vou contando as coisas, porque quando as pessoas chegam lá, viram mendigo, mas não era mendigo, eles viraram mendigo por causa do tóxico. E eu senti que eu tinha que fazer um trabalho melhor. Aí o que eu fiz? Fundamos um centro de recuperação de viciado em droga, estamos com 50 interno, a gente prega a palavra em todos os lugares. Tem bairros que eu tenho em igreja de outros bairros também, que é um bairro mais ilustre. Aí eu tenho que pregar diferente do que eu prego lá dentro do Antares, entendeu? E quando chega em Campo Grande, a pregação já é outra, porque o povo já é outro, entendeu? Campo Grande não. Não, Campo Grande é um lugar bom, Campo Grande é um bom, o povo já é outro. Agora se eu vou pregar dentro de uma comunidade, entendeu? Onde tem muitos viciados, a pregação tem que mudar, porque Deus não fala a mesma coisa com todo mundo, fala diferente, entendeu? Aí eu tive que fazer um trabalho diferente. Eu fico com medo de falar o que Deus faz, porque tem pessoas que acham, porque Deus está fazendo essas coisas, a gente quer aparecer, a gente quer ser mais santo que os outros, também tem isso. Tem pessoas que julgam aqueles que se santificam e acham que os que se santificam, eles que são errados, porque eles não se santificam. Eu fui orar o sogro do pastor Natanael, ele era cego de nascença, e aí o pessoal falou assim, mas tem que jejuar, tem que orar. Eu falei, você está jejuando, irmão? Ele falou assim, não, então senta aí, irmão. Aí fiz a oração, o pastor enxergou na hora lá. Glória a Deus, testemunha linda, isso é uma coisa linda, né? Deus abençoe seu ministério. Então você aí que quer fazer a obra de Deus, pega essa frase, obra de Deus, e coloca ela dentro do asilo, dentro do hospital, dentro do presídio, coloca essa frase dentro das casas da viúva, do órfão, do necessitado, e a obra de Deus vai ser realizada. Obrigado, pastores, pela presença de vocês, o papo foi abençoadíssimo. Obrigado, Brasil, obrigado você que nos assiste, todos os dias, às sete horas, um beijo grande e até a próxima!